Quebrar as árvores e tudo, velho. Ficar atrás do cavalo. A sombra do cavalo não protege. Cê tá... Não tem mais sombra, velho. Não. Tem que tirar a luz do nada aberto aí. Ah, vai noitecer agora, pô. Nossa, e a Lodestang? Ó, que delícia. Às vezes é por isso que o pessoal tá brigando com ele aqui. Quem que morreu aqui? Ih, ah, eu não tenho nem... Eu não tenho nem sangue pra ressuscitar vocês. Eu até tenho, mano, mas... Não, não tenho não. Não, você tá vindo aí, tá vindo um putaço aqui, ó. Não, então, vamos bater nele, vamos deixar ele resetar não. Só tem um level alto vivo. Mano, mas o foda é o Sol, velho. Aí, a sombra tá pra cá, a sombra tá pra cá. Aí, pô, errou. Tem 3 em 2 kills dele. Vambora, Sol, vira carnail. Eu vou morrer pro Sol. Morri também. Eu não morri não. Morre todo mundo não, eu vou. Nossa, ele tá enchendo a vida inteira de novo. É, mano. Não, mas ele tá enchendo a vida pra dar skill, não é nem por causa da gente, não. É que na hora que ele tá sem, não pode só esquivar, tem que bater pra quebrar o shield dele. É, deixa ele só com alguma coisa, ele fica coisando. Com certeza. Mas, nossa. Ah, os outros play out voltou pelo menos. Achei que esse cara tinha desistido da vida, que tava só um aqui batendo no bicho. Confia, confia, eu morri. Nossa, eu tomei 300 e pouco de dano e nem vi o dano. E machuca, fi. Quero ver se eu consegui reparar o 7 depois. Não, esse 7 não vai trocar já já. Não, foi ressuscitar o maluco tomei na cabeça. Eu vi, eu vi. Caralho, eu tô fazendo o chão. Valeu. Achei vocês aqui. Entra na carne de pôs-dome. Antes de você brigar, já vai na direita, Ronix, e pega o teleporte. Se você morrer, você teleporta aqui. Ah, cadê? Aqui onde nós estamos, no mapa. Isso, é, pra direita. Mano, o foda é que eu tenho que aumentar a minha reserva de sangue. Ah, tá todo mundo zerado também, dá nada não. Não, 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 não adianta lamentar a minha reserva de sangue. Não? Não, não. A gente só tava aqui pra o bicho não perder o agro. Deixa os maluco do reo alto matar. Sim, sim. Tipo, a gente pode atar aqui pra você, você tem que ir lá. Pô, mano, eu botei o caixão também lá na... Mas eu volto lá no início, né? Ah, não, é. Se você morrer, você pode dar respawn no teleporte. Você morre, você pode dar respawn no teleporte. É. Bom, deixa eu pegar aqui, gente. Aí, então só vim aqui pra carnificina. Tem que bater nele, né? De uma vez. É. Tenta ficar perto dele, né? É, o importante é que quando ele morrer, a gente pegar o sangue dele. Só isso. Só isso. Ah, na hora que ele morrer. Isso, aí todo mundo pode segurar o F, todo mundo pega o sangue dele. É esse cara de arqueiro, né? Que tá com arqueiro. Isso, Simon Belmonte. Eu morri. Eu morri pra o que? Cadê você? Ah, eu morri pra o que? Socorre, respawn. Aí, caiu, caiu, caiu. Segura o F nele. Caralho. O servidor inteiro aqui. É, um monte de caçada de vampiro. Novo sangue verde, desbloqueado. Porra. Ele morreu, é? Caralho. Deitou, deitou. Ah, vai que porra, vai. Vê se você não... Aperta o que? Vê se você não abriu o poderzinho dele.